Tô solteiro, separado da mulher Agora eu ando a vida do jeito que a gente quer Tô tranquilo, ninguém pega no meu pé Agora eu vou fazer churrasco com a baré Agora eu tô de boa, vou na casa das primas Só tem duzentos contos, mas tô cheio de menina A mulher me deixou, não vou correr atrás Não quero compromisso, Deus me liga, Deus é mais Tô solteiro, separado da mulher Tô ando a vida do jeito que a gente quer Tô tranquilo, ninguém pega no meu pé Agora eu tô fazendo churrasco com a baré Eita, forró bom! Gostou?